Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há O que é que a vida aprontou dessa vez? Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir E tentar te convencer Que a vida é como mãe Que faz o jantar E obriga os filhos a comer Os vegetais Pois sabe que faz bem E a morte é como pai Que bate na mãe E ouve aos filhos do prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Moça, não olha pra baixo Aí é muito alto Pra você se jogar Vou te ouvir E tentar te convencer Que a vida é como mãe Que faz o jantar E obriga os filhos a comer Os vegetais Pois sabe que faz bem E a morte é como pai Que bate na mãe E rouba aos filhos do prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Mas tudo bem Nem sempre estamos na melhor Moça, ninguém é de ferro Somos programados Moça, ninguém é de ferro Somos programados Pra cair Como se não houvesse amanhã Já porém Já porém Já porém Já porém E obrigá-se